Música O que écia? Ah, o que écia? Amém. 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 Páscoa Marcelo, que é o nome que é o Cristo de Deus, e que eu me encontrei na escutagem a Ti, e a profeta Rei, que é o nome da Páscoa Magdalena. Amém. 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 Amém, do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Sim, o quê que sinto esse aqui? Olha só como se tem que ser aqui um salvo. Ele é no kuma, ele é no panacatismo, ele está aqui mesmo, ele está aqui. Ele não quer dizer que só deigo, ele não quer dizer que a gente não quer dizer que a gente não quer dizer que a gente não quer dizer, que a gente não quer dizer. Ele está comendo a minha casa, então ele não quer dizer a minha casa. Ele está aqui no títese, para que a minha casa não fale muito. E o que eu disse aqui é que a gente a gente sabe como eles frontecem e se derrotam. A gente vai ficar com algumas coisas que eu não tenho. Então, eu venho aqui pessoal, eu não vou, eu não vou. Eu não sei que eles se abençam. Eu não vou vim. Eu vou vim com os outros. Eu vou vim com a veneer aqui. Eu vouvet. Eu vou te falar. Agora, Pílpil, o seu amor! Se Because I'm saying that, We come and order you a way that we come. Agora, vamos... Became. Amém. Amém. Amém! Se Cause I'm saying, What you're saying is that, you guys were saying, you guys were saying, You, um, 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 you know, o, um, 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 uh, um, 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 uh, Amém. 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 Que você quer que′o Murdoch tenha sido... Porque você quer que′o Murdoch tenha sido... Murdoch tenha sido... Na mídia está sendo... para o quê′o Murdoch? Amém 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 Murdoch é um povo Amém Amém Amém. 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 Eu vou te secar aqui. Até a cama, o que eu tenho aqui e me sentiria para estragar. Lá sim que eu vou te ouvir. Amém. Não te errar, tu me fica com a casa. Mão me lhes vai entender. Amém. Toma, meu pai me toca aqui, mas eu vou te ouvir. E eu vou te ouvir. O que eu vou te ouvir. Vivo todo tu me domates somnamb Virgin. Certo? Quando eu estou olímos e контр baralho, bispo. Em contigo, que me isso tapa de 팔. Tem um bom dia. Ah, meu pai,тора e 3000 com下 de, descanso de 500 Property. Amém. Eu vou te ouvir aqui. Que você montas? e depois dessa gente a combina não vai dar imáŸ pode nãoverizar uma你可以 dizer que se fosse não podepurir nós vamos ver tomar um português que eu fazem a igreja e me guarda a ti Aquele mundo amém Muitas dias doerem E a mulher tenta faltar o malzinho Para ganhar sempre O golfe sabe o que o fogo fica aqui no meu lado? A bala? O fogo fica aqui, o fogo sabe o que ele vai ficar? Bicipe para tomar na telê, na telê abaixa O seu gol vai ter nada aonde Para ele, o gol vai ter nada aonde A tranquilidade aonde a gente tem nada aonde? A outra temete Vamos mudar de deseja Gufos não, eu pego para a imagem Vamos lá, beleza, como que é? O 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 que é? É oito O que é? Nascido a irmão Amém O que hunde na dígda caber Amém Mas O que é? O que é esse o que tem perguntado O que é? O que é? O que é? É que você quer que você tenha feito isso e que você tenha feito isso e ter feito isso. Você pode usar o mundo, o mundo está aqui. Não há nada a gente francesa, mas vamos ficar nos dijes. Nós vamos lutar com o nosso corpo. Estamos começando a especificar o que não está. Diferente ante as figuras. que o mundo que você faz isso, eu não vou falar. Amém. Você sabe quem está dizendo que está fazendo? Você sabe que o homem que está fazendo dizendo que está chegando na casa, está chegando a uma missão. Amém. Você sabe que está chegando a uma missão, está chegando a uma missão, está chegando a uma missão, Amém! 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 Amém. Amém. É uma coisa que você faz. Ele é uma fuga, a uccellaria. Fugue comigo, irmão. Não é sua? 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 E há umberly. Autário e Dembida para o se de todos nós. Não a pessoa que está me fale profundmente, em uma história hugely complicada. O caminho porcentagem, os elementos assustados e o limite. E não há muito. Ele desse mundo. O que eu quero dizer? Bem- Mas tá me feliz! Doa minha fé... Isso não fazia a sua? Não é0 que a sua? Amém mesmo arem amém 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 Amém. 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 Não calmo, porque como quase đâu isso aqui JOHN! Ele continua com felicidade, ele esteja à minha própria vida, para me seguir移ando a conversa. Ele desco estações, para a nossa vida, E todos nós deixamos conscientemente de ativar a sua vida. Eu me torno. Aleluia. Eu não me ponciou. Eu me dei dão. Ficcate, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, ele fez a bola. Cheio de terra. Ele, 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 ele. Que tu ganha? Ah, isso eu não sei. Eu não peguei com esses sete. Aí eu fico aqui, meu amigo. Eu não peguei. 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 Eu não peguei, cara. Você pode ficar de cara. Você nunca zugraam. Ai eu. Aí eu, ela me tirou. Entendi. ��co. Meu amigo. Ele sempre maisichte? Eu não peguei aqui, 즐gui게 com eles? Nem o dinheiro à risca. Meme agnis. Porque você é tranquilo, ele deve ter Sache pistou as pessoas. Fausto. Mas, por isso, ele deve chegar no hospital e drummer. Seu benefício. O que eu não vi, eu vou ensinar. E eu estou seestimando, que o que o Senhor fez, toda a saúde, toda a saúde, com meu irmão. Mas a saúde foi mais ou menos. Só o que eu cheguei aqui no nome do que eu emganei, o nome é o que eles me disseram com o quadro. E eu não sei aqui, eu já sou o abertor, eu não sei que você vai viver aqui. Eu não sei quando. Uma má nella sala é a vida que eu estou falando, naquele dia que toca o homem feliz, não te conta da tua linha, nem o que é uma cheia de caralho ela está gravando como um poeta, queixou-me na casa, na futura casa e o tazinho da minha vida a minha carica saia a minha chuca, não te pôr na pena fumar, naquita ai ela tembela, onde ela não botou no fã naquele que vai, nem o que é com a minha amém a minha mulher, que na futura vir agora eu fui atrás eu peguei e nunca vi suwo a minha FRANCA eu tago de tailão vou pegar uma música contando a vida monta na fera amém contando a vida do Mucaba sabe, aquele momento que você voou structure e a musculpa o quê? Aí você pode dizer que você está falando, que você está falando, que você está falando, que você está falando à memoria e que você está falando, e assim você está falando isso. Espere, porOK, meu amor, meu Deus, este é o primeiro Nope. Tu sabes que é que não é o primeiro que você está falando, não é o primeiro que você está falando do Senhor. Além disso, o que eu não respeito com a barra seguinte, eu não sei se afirar, mas este é o nosso nome, mas nem estou gravando mais um nome. Os doisあー que, no nosso nome é, quatro anos atrás, ou por um nome. ... ... ... ... Então vocês se dizem que você precisa basicamenteaman O meu ser da UPAsta na alma unmotrina Nos vocês vêem que a família está bem Confunem MUPA Destinando com amigos Lica vida com a META no 28 Amém. 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 Vita聲 que You have You like me? Então, o Senhor e Deus, ele venha. Ele não lisa, que o Cristo ganha de dizer que ele não vai mudar. Amém? Para o serviço, não vai ter que ver isso, que isso é para mim. Então, o que é, quer dizer? Não é nem o tipo de coisa que ele não vai mudar. Não, mas não, não, mas também o perdo. Pelo dizer, eu pelas perseguiria, não é para nós. Vamos acabar com o Angelo ganchou. Amém? Então, gente, eu sei que é que é um pouquinho mais qualquer um do mundo... Amém, mas não está ficando a pergunta. Amém, vamos lá. Bom, eu lembro doожно. Como eu falei, o que ele tem mais de passar?". Eu estou compingendo o dinheiro ali na minha opinião. O menino ali, eu estou dizendo que, o menino ali, ele está em casa. Amém. Aí o cala da alma, o que ele quer, você tem mais de passar aensia. A culpa não tem aqui, ali não com os filhos daqui do mundo agora. Amém. Aqui do mundo aí, mas eu não me importe porque aqui do mundo, . Eu sou o único que eu tive aqui aluno, o Acácio na Barikimua, nascido com uma lente na Zébico, aquele mundo que eu fiz aqui. Amém! O Acácio na Barikimua tem vida ali. Entendeu? Isso é uma pessoa que bateu a gente para inventar, e na tendência de solidificar a vida. Amém! Amém! Você diz aí, não é? O Acácio notou que é assim, que o Acácio não é assim, que o Acácio não é assim, ele não é assim, ou não é assim que se encaixe a gente. Amém. Amém! Amém! Quando se vai, para quê? Se um mil a palavra para cada uma profeta, para o meu querido, que a gente responde a ela. E aquele qual, há um pouco mais para a Tocora? Aquele que ficou cando, é uma carice, o meu querido é conhecido, com a risada. Amém! É nó que ele fáe a mancá. Amém. 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 Só que alguém te abombeu e que ninguém posses oublir. Amém! Você teve que fazer o que a mãe perguntou para ela. E eu falei que você não fez isso. Quando o pai disse que eu os menores fazer o pai disse que a mãe estava passando em casa. Quando o pai disse que ela estava passando um fraco, eu falei que sim, E o meu amor, meu Deus abençoe-me a ser um salário. E aí, se torvam no meu nome, não se tornam o meu nome. O que é que você quiser está na minha casa? Se for lá a minha casa, você pode se torna o seu nome mesmo. Amém. Você pensa que você quer o que? Amém. Porque o que você quer o que quer o que quer o que quer que a minha casa, é que quer o que quer o que quer aquele. Ou a uma outra, e vai ser a minha vida. Vai! Eu tenho que voltar a sema missa da galera, e eu tenho que ter pra cima da cima. Ou isso que eu tenho que voltar a sema, mas a fita fica grande a cima, que é uma luta mais nenhuma do aqui. A fita é um quenho de vez. Ame! Mas eu não quero cantar aqui de novo. Calma aí naquilo de chá, porque a gente o pute a ver com varizes. A sema é o que diz. Ame. A sema é o que diz. Ame. Tchau, tchau. E aí a família é a garrafa. A família é a garrafa. Então, eu fico com o conhecimento de vocês, meu nome é aqui, a minha casa, e a sua casa. Hoje, eu vou te acolher. Vou te acolher de rumo. Aqui eu lembro. Aplausos Mas a gente não tem como um estudo, não tem como um estudo Não tem como uma casa Uma pessoa Ela é uma pessoa Não tem como uma pessoa Não tem como uma pessoa Não tem como uma pessoa Seguir, umeona muito. Há nada. Eu não lembro que você pende-se a conviver a mameva-simbudo com a vida de alguém para você iria xerrm na parte. Quando eu acredito, eu que eu não me lembro, eu estava com a vida dela. Eu estava com a vida, e eu estava com a vida. que a vida é feita para que o Pinto. A gente não vai ouvir a saúde e não vai sair dessa. Amém! Número outro, até o que a gente vai lá em cima. O que a gente vai lá em cima, o que a gente vai lá em cima, o que a gente vai lá em cima, a gente vai lá em cima. O que a gente vai lá em cima. Não vai embora a terra, não vai. Eu vou coar do que a gente vai lá em cima. Já tinha até lá em cima, parece que vamos lá em cima. Continuou com uma velha, não vai para vir com a terra. Que Deus vai lá em cima. Nós! Lá que nem passava o cupido é meio assim, agora eu vou acasso com a pasta pinta. O cupido é a tua casa e a minha vida. Meu mundo é qualquer problema. Lá que me bate é aqui na quinta pinta. Bado e encarga. Sabe, que não fica com dinheiro? Já sabe. Quando está pronto vem pra ele? Do teu lugar é? Vai trabalhar com dinheiro? Claro que ésta. Uma hora que não entra pra ele aqui. Por tudo isso, eu falo sobre a vida. O maior problema é que eu tenho que ir para eu dar-lá-la para eu dar-lá-la. Quando são mais em sua vida, eu tenho que ter um rapido para a senhora e eu dou-lá-la. Eu Constitutioni, eu tenho que ir para você. Eu tenho que virar e eu vou ficar onde eu falo sobre isso com um modelo. Eu tenho que virar o que tinha que ir com os filhos. E depois da vida nos homens, Jesus foi a minha mãe. E mais sempre mais. E assim vai, tamizamos. Amém. Me dê-me qual? Familiar ou outra coisa que eu chamo. Seu mulher que se vê lá. Eu quero falar. Mamãe na cabeça, eu quero falar. Se lhe fazer essa pessoa, eu quero falar. Qual é a minha mãe? O que eu quero dizer é que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer é que o diabo fica fraco. Como se chama, eu quero dizer assim, o que é o que eu quero dizer? Eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer que o diabo foi a vida, eu quero dizer. Amém! Se não for a nossa vida, não será que você é muito bem? Amém! A nossa vida, então, vai virar? Amém! 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 Quase a minha vida! A gente quer ver o que eu sou, o que eu estou no chico e tranquilo, e eu estou no chico, eu vou te pedir você. Vou te dizer, se eu sou, estou no amor ou não, eu estou no próprio Vadimão da terra. Eu estou no chico, eu estou no chico, eu estou no chico. Então você está no amor. Eu quero estar aqui do meu nono sobre o Senhor, Senhor Jesus, meu nome é meu poder, eu estou no paz de Deus, Eu estiados em um pequeno aí. Eu não tenho aqui quem eu sou, mas como uma pessoa que tem que ser. Amém. Amém. Você sabe o que é que é a coxinha para o outro? O que é que é o fenômeno? Amém. Naquilo maior que a gente fica, você sabe o que é que é o bom de comer. Amém. Isso significa o que é que a gente não vai lidar com a origem de um bom, de uma coisa, de uma jovem. Amém. E na rádio, como você sabe? Naquilo mais que a gente não vai lidar com a origem Amém. Que não vai lidar com essa�inha Mas não é o fim da minha parte O Lido é um pequeno de pedagógico Você tem uma coisa que tem Mas o que tem isso aí? O Lido foi na vida de lixas e está frimando melhor Uma camulho Não é sim uma rua aqui Não quer ser uma paquete com uma camulho Quando os saúdos estão achando quem gostou de ouvir hoje há uma grande igreja. Não profunde, mas os saúdos estão alinhando para mim. Olha a nossa igreja que você fez. Eu não estou falando. Por que você está alinhando? ou não tem nada, mas não tem nada, não tem nada, mas não tem nada. Não tem nada. Por isso que eu tenho de ser um homem, e eu não tenho que falar com eles, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, Amém. para que Deus se abençoe. Se você for a honra, se você for a sua vida, nos quais vocês estão se abençoe. A sua vida, a sua vida, se você for a sua vida. se for a sua vida. A sua vida e a sua vida. E assim é que ela é mais forte, porque ela faz muito tempo, mas ela faz o que ela faz o que ela faz. Então, você não vai ficar com essa coisa, mas a gente vai ficar com isso, mas há uma coisa que você faz. Aleluia! Apenas o que eu não é? Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar com você. ele foi naquele dia não viu a ele tomar que o dinheiro, atacando o povo só para as pedras e vencer aquele caso. Começou a ganhar a minha vida. Se deram que o cara não fosse esse dinheiro, mas ele é de uma mulher. Nós não vamos te dar uma competição para você. Nós vamos nos pedir pra gente. Você acredita que não é ou é? É até a próxima. Amém. É muito bom. E não está tudo na piscina. E não está tudo na linha. E não está tudo na linha. É assim que isto está lendo. Digo proibido. se lendo com você, vai se ficar com você. Vamos ver também. Amém. Amém. Mas a honra, ele, quando ele fala, o Messias nunca não disse que ele tinha que precisar. Nunca a honra ele, nunca disse que ele tinha que precisar. A futele, ele dizia, mas eu sou um papá para fazer, não é nem que você mais chante. Mas ele dizia, mas eu sou um homem, ele! Ele está fazendo o chão da mesma forma. Lá todos nós somos um homem, com a nossa mulher, não é ninguém? Ele dizia que o homem não tem muita coisa. A inteligência é uma inteligência. Mas a inteligência é uma inteligência que o homem acha que ele é um homem. Amém. E a missa, nós imunizamos daquita-chan jovem daquita-tua-maixada, que o imunizam daquita-tua-maixada, que o imunizam daquita-tua-maixada. Amém. Amém. O que é que tu dada agora? O que é que tu me viu? Eu vou me dizer aquita-tua-tua-maixada. E onde a sua família veio na macama, e o natão na manteiga? Ua, puta. Eu confusava que eu não me lembro daquita-tua-maixada, e o que eu não me disse é que eu falei. Eu não me matava com a quinta. E o que mais disse como é que tu é rio, quando é seu rio, me dize a tua que me trouva no fiola, e os senhores do Senhor tanto para cá falhar a filho que os senhores taking os 합니다 T thomos passados a partir de direitação que o Senhor nos demos porque se tivesse deseretado desejado o mágico imagen as números são luz透 wages Amém. O que é uma decisão de viver? Antes de ficar bem acertado, se ele estiver bem, não é bom deixar. Você tem que conversar, é difícil colocar o que é uma coisa. Eu sou outra pessoa que sabe ter beijo. Nem vai ter cinco corpos, não é? Não, eu não vou dar uma coisa. É? Eu não vou dar uma decisão. Não vou dar uma decisão. É só nos filmar. Não vou dar uma decisão, em reflectão. Isso se mostra como a gente. Não vou dar uma decisão da nossa mensagem. Amém. Amém. É que nem dizer uma coisa. Temos um coisa diferente de uma mensagem aqui. É tudo bem. Tem um tempo que a gente só isso vai te dizer como uma pessoa a cursa de nossas vidas. Não. O mundo é tudo bem aqui. Quando dizia assim que é nossa vida, o mundo pode nos dividir a vida. Ninguém é que está aqui que é uma família. Vida como o mar do Nazarão. Ninguém é que precisa como o mar, mas não é que são mais uma daquina. Quebra que é a família. Mas eu me esqueça. Amém. Quando vocês estão achando em um quadro, ali fazemos isso. Você não vai fazer isso que não existe, mas você não vai fazer isso. Mas a gente não vai fazer isso. O mundo é luz Jesus. A gente está muito com sangra em Deus. Eu mato, quebra-tomano, eu me dou a minha vida... ... porque eu não te quero viver, eu não acredito, mas eu não acredito... ... mas eu acredito, é eu não acredito, eu não acredito, na mesma coisa de Deus, porém te acredito. Muita enquadra, monta um sentimento. Está na minha frente, ainda está envenenada a minha filha. Para isso, a gente já se abençoe. Para isso, a gente já não conhece. A gente já não se confia. O que é que Deus lhe fará, mas não é difícil, o que Deus lhe fará quando ele nos cairá. Não há nada, se eu não cairá, mas não há nada. Mas hoje, nós vamos, não há nadaвет do que você não se fazer. O que é que nós estamos, nós estamos, nós vamos? O que nós somos, nós estamos. Nós somos que nós vamos, nós temos que, nós vamos, proibir o que nós somos. Eu já contei uma mínima opinião, acima do confinamento de Deus. Amém! Roubei-me de uma porta salva-se com vida na cabeça. E ele teve uma máfia. Aquilo existe o jeito que não está na cabeça. Amém! Tu tirou a visão de esse outro. Ele está com a chuva do passado. Amém! A chuva do passado. Tu vai ter uma coisa que eu ainda vou chorar. Com quem a gente vê, tu ouve o que vai de casa. Amém! O que você sabe que a gente vê que essa anima já vai ter um lugar de fogo. Amém! Eu vou te diluir o que você sabe. Ele tem a palavra. E eu falo que o que eu tenho é? Amém! Ele não é o homem. Só que o homem que eu tenho é, o homem que eu tenho é. Com uma pessoa que eu tenho. Com uma pessoa que eu tenho e se eu tenho e pro-lo. Com uma pessoa que eu tenho, mas você tem uma pessoa que eu tenho, E o Vita é o Núñezu do homem para a Sete. Naquele Pato Chico. Acha de Pampiê. O Rú é o Núñezu que se chama a Dichá-Kyotá. É? Aí o Núñezu que se chama a Díxá-Kyotá. Então, até quando o Kiyo, o mamura me conhece a gente aí e a gente fica com uma audição. Bumbo, olinzi, olinzi, olinzi. Aí, eu peguei o Mato Kiyo. Ele me conhece. 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 E ele me conhece. Ele me conhece. Ele me conhece e o que no meu Deus v�. Ele se tornou o coração. E tudo quando ele se tornou... Amém? Ele se tornou aqui em алеça que ele faiiler ahora bat centra de preparação e não foi desna deGEq! Mas aí ele vai ter com a GPU, Vamos em casa. Amém. eu não tenho certeza! Amém! Atenção! Vamos ao começo! Não, vamos! Vamos lá! 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 Amém. 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 Não é que é o todo que eu fazer o que há. Não é que eu sou o que eu estou. Ou quem é que eu sou muito e quem é que eu estou. Eles vão me falar com eles não nos fumos. Eles vão me falar. Só que eu morrei aqui. Nós somos todos os que estão condicionados. Nós somos palestinos e as pessoas não podem olhar. Amém! Amém! Eu tenho que ser sozinha de quadra de casa. Pense a nenhuma guerra. Amém? Não bogemos isso. Tem que pagar o papel daquilo. Porque ela tem que buscaria. Amém! Apenas vamos sentir a gente antes. Porque é uma pessoa que fala em poder de gente. Você diz que você fala, Olha, eu não posso imaginar. Mas você fala que não é uma pessoa que está aqui. Você tem que ver? Você está aqui em casa, e não ficará aqui. E assim, o senhor está aqui? E quem vai dar amor? Eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele. Com ele. Meu amor é com certeza. Meu amor é com ele. Ele é com o meu pai. Faça o meu amor, o seu me quer amor. O meu amor é com ele. O meu amor é com o meu pai. E é que ele é. Amém. 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 E naquilo que está fazendo. Amém. Se viu que tem um ano de cá fora, não está naquilo que está naquilo. Mas não é a matéria que está no aracolhão. Não está naquilo que está naquilo que está no aracolhão. Amém. E na matéria que está no aracolhão. Amém. Então isso está no aracolhão. A isole do Senhor. Amém, olhar. Não para não me dizer,エ thing é issoกá. Agora, vou te ver. Vamos, olha para daqui a mando o que está no marto a ser fresco e ori dinheiro. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.